Coisa linda, coisa linda De repente deu uma vontade de te olhar Admirar, isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Só te abraçar, isso é o amor Ouvir uma linda canção só para me lembrar Que com você mulher, moema Que com você mulher, moema Ouvir uma linda canção só para me lembrar Que a emoção paga pelo ar Vem, vem, vem desertar Vem, vem, vem desertar Vem, vem, vem desertar Uma vontade de te olhar Admirar, isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Ouvir uma linda canção só para me lembrar Que com você mulher, moema Que com você mulher, moema Ouvir uma linda canção só para me lembrar 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 Ouvir uma linda canção só para me lembrar